Como que é a lei de contenção? A lei de contenção é o seguinte, lembra que nós seguimos no sentido horário, pelo lado de fora? Pelo lado de fora, no sentido horário, um elemento alimenta o outro. Agora, se você continuar no sentido horário, mas se você fizer o caminho em cruz, fazendo uma cruz, uma estrela, melhor dizendo, se você fizer o caminho da estrela, o fogo, em sentido metal, tem uma seta. Então, o fogo, ele contém o metal, ele tem poder sobre o metal. Mas como que o fogo tem poder sobre o metal? Se você colocar fogo no metal, vai acontecer o quê? O metal vai esquentar e se continuar esquentando muito, 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 o fogo vai derreter o metal, entendeu? Então, o metal de duro que ele era, ele fica mole, fica molegatio, molegatio, até que ele fique líquido, até que ele fique líquido. Então, o fogo, ele contém o metal, ele tem ação de poder falar metal, menos aí quem manda aqui sou eu e me respeita.